O que é a Bíblia? Esta parte da Bíblia apresenta as genealogias de duas das doze tribos de Israel, começando com a tribo de Judá e passando a tribo de Simeão. Na verdade, o cronista já havia começado sua descrição da tribo de Judá no capítulo 2 de seu livro, mas no capítulo 3 parece que fez uma pausa para considerar a casa de Davi separadamente. Essas duas tribos mencionadas hoje são consideradas juntas, evidentemente devido ao estreito relacionamento que há entre ambas. Na primeira genealogia, são destacados especialmente os nomes de Jabes, Otoniel e Caleb. Este último é lembrado por sua bravura, por sua confiança em Deus, e sua história está nos capítulos 13 e 14 de Números e 14 e 15 de Josué. Sabemos também que Caleb esteve entre os doze espias enviados para descobrir a terra de Canaã e se destacou com Josué por seu relatório positivo. Por essa atitude de fé, ele entrou na terra prometida e foi o primeiro entre o povo de Judá a receber a sua herança. Por outro lado, Otoniel, Genro de Caleb, se destacou por ter sido o primeiro juiz de Israel a introduzir reformas e paz na nação. Sua história está em Juízes capítulo 1, versículos 8 a 15 e capítulo 3, versículos 5 a 14. Mesmo que esses dois personagens tenham destaque, o cronista apenas os nomeia. Como vimos, para conhecer sobre eles, precisamos de ajuda com outros registros bíblicos. Isso não é o que acontece com Jabes, que em meio a tantos nomes, quase todos desconhecidos, se destacou como o mais ilustre entre seus irmãos, diz o verso 9, É difícil determinar se estava se referindo às dores naturais do parto ou determinadas circunstâncias difíceis a afligirem naquele momento. O fato é que Jabes orou para que o Senhor mudasse seu destino. Isso porque, de acordo com os costumes da época, os nomes eram símbolos do caráter e do destino de uma pessoa. Jabes não desejava que as condições que rodeavam seu nascimento caracterizassem o resto de sua vida. É interessante mencionar que o cronista considera grupos de famílias dedicados a trabalhos especiais que, evidentemente, eram herdados de geração em geração. Ele faz menção aos artífices, verso 14, aos que trabalhavam com linho, verso 21, e aos oleiros, verso 23. Quanto à casa de Simeão, o comentário do autor não deve ser negligenciado. Voltando à história de Jabes, já dissemos que é impossível conhecer especificamente o contexto de seu nascimento. Mas podemos sentir-nos identificados com a dor que sua mãe sentiu. Por essa razão, o cronista nos lembra que a oração é um elemento fundamental em meio ao sofrimento e, inclusive, pode mudar o nosso futuro. Nas histórias de Caleb e Otoniel, podemos ver exemplos claros de liderança eficaz e de confiança nas promessas divinas. E assim, à frente de tudo, à frente da nossa história, está o nosso Deus, que pode nos dar muito mais do que sonhamos e muito mais do que merecemos. Ótimo dia para todos nós! Ótimo dia para todos nós!